Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações no celular Murilo Azevedo, fonte do fã Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca Subindo com o dedinho na boca Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca Subindo com o dedinho na boca Ela foi pro baile doida pra curtir Na intenção de se divertir Mas chegando lá teve uma grande surpresa Didi menor não tá pra brincadeira Só tocando as melhores ousadias sem limite E eu tive que fazer o convite Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca Subindo com o dedinho na boca Ela foi pro baile doida pra curtir Ela foi pro baile doida pra curtir Só tocando as melhores ousadias sem limite E eu tive que fazer o convite Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca Subindo com o dedinho na boca Joga essa bundinha pra cá A novinha já tá muito louca Descendo com o dedinho na boca Subindo com o dedinho na boca Porra, Murila Zabedo Depois que tu voltou pesado Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra